Não, não, não pode ser. É, é ela. Sol. Sol é Joana Pérez. É a menina que... Que está grávida de mim. O que significa isso? Não, não, isso não pode ser. Parece uma brincadeira do destino. Se é que ele existe. Mas, pelo amor de Deus, mas... Sol é ela. É ela, justamente ela, que estava tão perto, tão perto de mim. Sem desconfiar, sem querer. Sempre perto de mim. Desde a primeira vez. Bonito. A moto. A menina da moto vermelha. Sol. Sol é a mãe do meu filho. Olha, menina boba, você não é. Por isso me escuta. Maurício, de um tempo pra cá, está mudado. Entre outras coisas, porque ele sofreu uma perda muito importante na vida. Claro, você não deve entender essas coisas, porque é muito jovem. Fiquei sabendo que você tem 17 anos, não é? É. Bom, o fato de Maurício ser um homem que passou por muitas coisas, ele esteve à beira da morte. E, bom, às vezes tem homens que quando passam por uma crise pessoal tão grave, bom, se deprimem e isso os leva a querer mudar tudo. Entende? É, acho que entendo. E você sabe por que eles agem assim? Porque acham que mudando tudo podem escapar da dor. E eu realmente não sei o que o Maurício disse pra você. Não sei o que ele disse pra que você entrasse na vida dele. Não, peraí, um minutinho, senhora. Vamos deixar uma coisa bem clara. O senhor Maurício, a única coisa que ele fez por mim foi me dar trabalho. Só isso. E porque eu preciso muito. Escute bem uma coisa. Eu vim à sua casa pra que você entendesse a importância que o Maurício tem pra mim. E pra que você saiba que nada nem ninguém vai afastá-lo da minha vida. Você entendeu? Mas, mas o que significa isso tudo, Maurício? Que, que brincadeira a vida está aprontando? Você que nunca acreditou nisso. Será que realmente existe o destino? O que você vê, Maurício? O que sente? Harmonia? Amor? Plenitude? Enquanto você observa que o universo é perfeito. E que essas estrelas gritam que seu filho vive. E tem algo mais. A mulher que tem na barriga esse filho já entrou. Já entrou em sua vida. Aquela mulher tinha total, total e completa razão. Tudo o que ela disse era verdade. Tudo está, tudo está escrito nas estrelas. Mas, mas como eu ia imaginar que era Sol, que, que ela era a menina? Sol, era a resposta que eu tinha que encontrar naquela noite vendo as estrelas. Me disseram que eu encontraria aqui a resposta, nas estrelas. E, Sol, o que eu encontrei é que nossos caminhos, mesmo que sejam tão diferentes como disse, nós dois sentimos a mesma surpresa diante da vida e da nossa incapacidade de dirigí-la para onde nós queremos. Sol, era você, todo o tempo, Sol. Tudo bem, digamos que eu acredito que não tenha nada com meu marido, porque é uma jovem decente. Além disso, eu sei que você entende que, se o Maurício chegar a se interessar, é simplesmente porque quer escapar de uma crise. É porque não dá nem para se chamar de uma aventura, porque, como você mesma pode ver, Maurício e eu temos uma relação estável, sólida, onde a atração física não ficou em segundo plano. Eu acho que fui bastante clara, não foi? É, claro, com certeza. Bom, até logo, senhora. Eu quero dizer uma coisa ainda. Se o Maurício souber que eu vim visitar você, ele não vai gostar. E eu realmente não vejo razão para você dizer a ele. Ótimo. Já vi que você é uma menininha ingênua, que não quer se intrometer por maldade. Então pense bem no que vai fazer, menina, porque eu, do jeito que você me vê, posso ser a mais condescendente e até a mais compreensiva das mulheres. Mas também posso me transformar num pesadelo se o Maurício não voltar a ser como era comigo. Você está entendendo? E se por acaso eu sentir que posso perdê-lo, aí eu serei implacável. Está avisada, Joanna. Joanna, é você? É, avó, sou eu. Quem era? A sua mãe já voltou? Não, não, não era ninguém. Como ninguém? Eu ouvi claramente a porta sendo fechada. Era alguém que veio trazer flores para a virgem. Eu tenho que organizar a minha mente. Pelo menos, eu tenho que tentar entender isso. Duas vidas. A dessa menina virgem e a sua. Não é fácil, é mais profundo do que você imagina. Essas vidas vêm de longe. Essas duas vidas se unem. E eu, que sempre pensei que a vida era uma folha ao vento. E nada media nem podia definir o que acontecia. Uma folha em branco que voa sem saber seu rumo, seu fim, seu destino. Mas será que não é assim? Será que essa folha que é a vida... Não está em branco? Já está escrita? E ela voa com o vento? É, mas... O vento não a leva. Mas é ela quem traz o vento. Sendo assim... O que significa isso? Que existem laços entre nós dois? Que vêm de muito longe? Joana... Eu não sei se é... Coincidência ou destino, mas... Mas é você. Você é a mãe do meu filho. E eu não tenho o que procurar mais. Eu não tenho o que procurar mais. Ai, para, Joana. Fala sério. Por que você está chorando? Parece boba. Ai, que droga. Por que essa mulher tinha que aparecer na minha casa para dizer... Para dizer aquilo? Será que ela não se sente segura e acha que o Maurício e eu... Realmente o que me faz duvidar são as verdadeiras intenções do Maurício. Me diz uma coisa, o que ele tem com você? Queria ter certeza de que você estava aqui. Maurício saiu sem dizer nada e eu tinha minhas dúvidas de que os dois poderiam ter saído juntos. Ai, meu Deus. Se eles que conhecem bem o Maurício estão dizendo todas essas coisas... Então será que é verdade? Será que o Maurício está sentindo o mesmo que eu sinto por ele? Ai, caramba, será que nos apaixonamos assim de repente para valer? Sim, é isso mesmo, Maurício. Ela é a mulher. Joana Pérez. Sol é a mulher. A pessoa mais importante para mim sobre a face da terra. Tem meu filho crescendo no seu útero. Mas por que acha que eu conheço os inimigos do Francisco? Ele era amigo do meu genro, não meu. Aham, te peguei. Você falou dele no passado. Viu como sabe das coisas? Não, espera. Isso não significa nada. Disse que eram amigos porque... Na noite do jantar de aniversário, eles brigaram. Maurício e ele? Você não sabia? Olha, foi assim. Isso me preocupou realmente. E agora você vem me dizer isso? Que existe a suspeita de que ele pode ter sido morto? Então? Não foi isso que eu disse exatamente. Eu disse que a mãe dele suspeitava que estivesse morto. Não que alguém o assassinou. Tá. E de que outra forma pode morrer um homem... Jovem e saudável como ele? De um acidente? É possível. Mas não adianta nada fazer conjecturas, minha princesa. Agora o mais conveniente é que eu trate pessoalmente de... Investigar o que foi que aconteceu com o seu adorado marido. Que tal? E não precisa de ajuda? O que eu estou fazendo aqui outra vez? Como é que eu vou fazer? Eu não posso bater na porta e dizer simplesmente... Que esse filho que ela está esperando é meu. Seria magnífico, não é? O que? Isso. Como se tudo já estivesse escrito. Acredita? Bom, eu não acredito... Que o meu destino esteja escrito lá em cima. Mas se alguém estiver escrevendo... Ou está perdido, ou tem um péssimo senso de humor. O que eu faço agora? Como eu faço para dizer que eu sou o culpado por sua vida ter mudado para sempre? Carlota, evite o seu tom de ironia. Por favor. E não ofenda a sua amiga e a mim. A verdade é que eu passei por aqui para te visitar. E encontrei a Desirê bebendo uísque sozinha, ali, profundamente deprimida. Então decidi ficar fazendo companhia a ela. Pois é, Carlota. Seu pai só estava tentando me consolar. É, está deprimida por quê, Desirê? Ultimamente você está feliz no trabalho. Mas é exatamente por isso. Ela está muito contente por estar na revista. Mas isso também a faz se sentir muito comprometida. E hoje foi um dia terrível. Difícil para todos. Sim. Claro. Foi um dia difícil porque tive que ocupar o lugar do Francisco na reunião de acionistas. Porque pode ser que meu casamento tenha fracassado. Mas hoje eu tive que reconhecer na frente de muita gente... Que consegui esta posição porque o Francisco me abandonou. Como é que o Maurício pode estar apaixonado por você? Com essa cara de trouxa. E pensar que você chamava tanto a minha atenção. Sem eu saber de nada. Sem ter ideia de nada. Já chamava a minha atenção, menina. Você é uma menininha e ele é um homem maduro. Ele deve conquistar todas as místias e um montão de mulheres esculturais. Boba! E a esposa que ele tem? Que parece até uma boneca. Mas é de carne e osso. Carlota tem razão. Está acontecendo alguma coisa entre nós. Até antes de saber que era a mãe do meu filho. Muito antes... Eu já sentia algo por ela. Vocês devem achar que eu tenho cara de idiota. Não é? Vocês acharam que eu ia engolir essa história? Carlota, quem está afirmando é o seu pai. O que foi? Vai insistir? Pai, posso ser filha da minha mãe, mas não sou igual a ela. Eu não engulo essa história, nem aguento, porque eu tenho bastante experiência de ter ouvido as suas desculpas. Não tem de me enganar. E você desse rei, muito cuidado para não encontrar você sendo consolada. Porque eu não vou permitir nenhuma sujeira entre vocês dois. Eu juro. Todos estão errados, todos estão enganados. Todos, a esposa, o Davi, aquela cobra da revista. Todo mundo está enganado. Maurício, não sente e nem vai sentir nada por você nunca. Não, não, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Esqueci o que aquela mulher teve aqui. E sientes que a Virgem te fala, sientes que o silêncio te embriagará. E queres gritar e gritar e gritar e gritar e não encontras palavras. E guardas os olhos da ventana. O que você pensou, querida? Que eu ia encobrir o seu casinho com o meu pai? Eu posso ser liberal e tudo o que você quiser, mas tem coisas que eu não aceito. Carlota, você está pensando o que não existe. Ah, Desirê. E você, papai, eu acho estranho que você não tenha usado aquela desculpa barata que você mais gosta do cisco no olho. É a sua preferida. Já chega, Carlota, já chega. Eu não sei o que está acontecendo, mas isso não te dá o direito de desrespeitar a sua amiga e a mim. Eu repito que isso é um erro, que é produto da sua imaginação. Eu sei perfeitamente o que eu vi, papai. E eu tenho certeza de que tenho razão. Mas querem saber? Eu estou muito mal. E não quero continuar com o que me dá mais nojo. Por isso, vocês já sabem o que penso dos dois. E você, Desirê? Que decepção, querida. Com que direito eu vou causar outra reviravolta na vida dessa menina? Até agora, ela estava confusa e perdida com tudo o que houve. O que acontecerá quando eu souber que sou eu? Eu. O pai do filho que ela está esperando. Como eu gostaria de ter alguma coisa com você, Maurício. Mesmo que não tivesse nada a ver com amor, com casamento, nem nada. Mas um pequeno laço com você. Para te ter perto de mim, mesmo que fosse só para conversar, para te escutar. Além do mais, ainda não sei como a família reagiu contra a gravidez. E se decidirem não me entregar o filho? Não, não. Eu tenho que pensar muito bem nas coisas. Você não é do tipo que age sem pensar, Maurício. Mas como eu gostaria de pelo menos ver você, João? Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, o céu se volta, 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 o céu se volta Se eu tivesse o Maurício aqui perto, eu pediria para ele me explicar tudo isso. Se pudesse me levar naquele mirante outra vez. Mesmo que fosse só para a gente conversar. Só isso, conversar. Ou se não, sem falar, não importa. Simplesmente para estar ao lado dele. Vendo aquele céu estrelado, brilhando sobre a gente. Ah, que isso, Saluxiano, por favor, que coisa feia. Que estranho. Não, lembra, foi sempre assim, lembra aquela vez que eu não trouxe você? Não, Salvador, eu não estou falando disso, eu estou falando daquilo, olha. O que? Aquele carro, viu? O que foi? Tem um homem lá dentro. Espera aí, eu vou resolver. Prontinho, minha bela dama. O perigo, ou a suspeita de perigo, desapareceu no horizonte. Agora, permita-me acompanhá-la a um local seguro. Mas antes, deixa eu dar os parabéns. É? E por quê? Porque, apesar de tudo, me diverti bastante. Apesar de tudo. Ai, desculpe. Puxa vida, me desculpe. Eu... Não, não, não. Não se preocupe. Ai, meu Deus. Ana Maria, eu sei... Eu sei muito bem que você não queria sair comigo. Mas agradeço o seu esforço. Vamos. Salvador, desculpe. Quase bati com a porta na sua cara. Desculpe. Não, não, não. Se tivesse feito isso... Bom, eu teria que ficar para você prestar os primeiros socorros e me salvar. Falei isso por causa da porta. Olha, Salvador, você vai me desculpar por eu não oferecer um cafezinho, mas é que todo mundo está dormindo, está tarde, todos devem estar... Não, não, não. Não se preocupe. Só o fato de você ter saído para jantar comigo, bom, é motivo suficiente para eu sair pulando de alegria. Bom, mas é melhor você sair de carro, viu, para não chegar tarde. Claro. Bom, a única coisa que eu queria era me... era me... me despedir de você. Me despedir apenas. Puxa, desculpe, realmente. Eu sou uma distraída. Além disso, eu sou muito mal educada. Não, 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 não tem problema. Por favor, Ana Maria, não. Tá bom. Ah, sim. Bom. Tchau, Salvador. Muito obrigada pelo jantar. Foi muito original. Tudo bem. Tchau. Se ele esperava, outro tipo de tratamento se deu. Para ter esse direito, vai ter que suar muito. Ana Maria, é você? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Rogério? A Carlota é a minha única amiga e agora ela é capaz de romper a nossa amizade. Calma, calma. Não faça um drama disso, Desiree. Carlota gosta muito de você. Eu estou preocupada com a reação dela, Rogério. Agora imagina se a Carlota tiver uma ideia errada de mim. De nós dois. Errada. Não viu? Nos acusou, pensou o que não existe. O que não existe? O que não existe ou o que você não quer deixar que aconteça? Bom, eu vou embora. Vou te deixar para que pense, tá? Agora, nunca desconfie de mim. Eu seria capaz de enfrentar a minha família por você. Levo você comigo. Tomara que reste algo de mim aqui. Meu Deus, que mancada. O que eu vou fazer para consertar esse problema com a Carlota? Ai, me diz, me conta, me conta, o que aconteceu? Como o que aconteceu? Aliás, o que aconteceu com o quê? Bom, eu quero saber aonde foram, como foi tudo. Você entendeu, filha? Não. Não entendi, mamãe. Não entendo você, sinceramente. Desde quando começou a se meter nas minhas coisas e se interessou pelas minhas saídas? Desde quando? A que se deve a essa mudança? Ah, tá, tá. Sim, se eu vou dizer aqui, se deve a minha mudança. É que, bom, eu simpatizo com o Salvador. Parece um homem bom, correto. Um homem que vale a pena. Se é que isso para você não é suficiente para eu mudar. É, o Salvador é um homem bom. E nos divertimos juntos. Mas sabe, eu me senti um pouquinho sem jeito. No início. E no fim? No fim também foi tudo bem. Mamãe, não faça essa cara de iludida, por favor. Não, 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 por favor, mamãe. O que é isso? O que você está inventando? Eu só disse isso. Só isso. Não inventa, tá bom? Ah, o que? O que? Eu disse alguma coisa? Não, mas eu te conheço muito bem. E sei, e agradeceria se você não inventasse historinhas de amor entre o Salvador e eu. Ah, e por que não? Porque a última flechada que um cupido acertou aqui, ainda tá doendo. Por isso. Aquela mulher que eu vi ainda há pouco deve ser a mãe da Joana. São iguaizinhas. E aquele homem com quem estava, o pai dela, ou então o padrasto. Eu sei lá. Pode ser que a família dela esteja reunida aí dentro. E eu não sou ninguém para entrar nessa casa com o problema que eu tenho. Ou melhor, ou melhor, que nós temos. Nunca fui impulsivo e não posso começar a ser justo agora que está acontecendo uma coisa tão importante para mim. Sim. É sim. Devo pensar com frieza em como devo fazer as coisas. O que você está fazendo aí sentadinha abraçando esse travesseiro? O que você tem? Nada, mãe. Eu estou bem. Ah, vamos, pequena. Vamos. Eu conheço você. Não me diga que você não tem nada porque eu te conheço. Não, mãe. Eu não tenho nada. O mesmo de sempre. Nada. Filha, você tem enjoo. O que você tem? Mãe, você se sente bem? Filha, me diz, porque se você se sentir mal, vamos ao hospital. Porque a propósito, você e eu temos que ir ao hospital de qualquer maneira. Você tem que fazer um montão de exames. A gente tem que conseguir um obstetra, né? Ai, mãe, fala sério. Que exame de nada. Vamos deixar isso para depois. Você sabe que eu nunca tive esse negócio de enjoo. Eu nunca passei mal. Eu estou bem. Me deixa assim. Ai, meu Deus. E aí, mãe, como é que foi o jantar com aquele inspetor? Foi bom. Simpático. Mas você sabe que ele é só um amigo. Não pense besteira, hein? Bom, a gente jantou, a comida estava uma delícia. Fomos a um lugar onde ele tinha muitos amigos que o trataram muito bem. E é tudo. De resto, meu amor, tudo normal. Eu vou botar o pijama. Nós dois somos ótimos para evitar as conversas. Eu adoro. Eu disse para você que não aconteceu nada. E você disse para mim que o jantar não foi nada especial. Eu não acredito em você e nem você acredita em mim. Ótimo. Mas como eu faço, mãe? Como eu faço para te dizer que esteve aqui a Carlota, esposa do Maurício de la Vega? Só pode ser ela quem o persegue. Mas espero que tenha deixado bem claro que o Maurício é meu e que eu quero ela bem longe. Maurício, é você? Não, Carlota, sou eu. Pode abrir um minutinho, por favor? Não, Desirê, eu não tenho nada para falar com você. Eu estou pedindo, amiga, abre. Eu não consigo dormir. O que aconteceu me deixou muito mal. Ah, é, te deixou mal. Mas eu quero que saiba que eu estou pior, porque eu não quero te ver nem te ouvir. Então é preferível você esperar até amanhã. Sabe de uma coisa, Rogério? Ah, paro. Não tenho dúvidas do porquê desses seus pensamentos distantes. Então agora vai começar a aparecer de repente como fantasma mal-assombrado? Eu agradeço a você se... Não agradeça nada adiantado, meu querido. Lembre-se daquele ditado, não pague antes de receber. Garanto que o que eu tenho para dizer não vai te agradar muito. Eu quero te avisar que eu não gosto de adivinhações. Que coisa, não? Porque eu também não gosto dessas palhaçadas. Amparo, por favor. Diga o que tiver para dizer e me deixe beber o meu whisky em paz. Então vamos fazer um trato, Rogério. Você me escuta... E depois bebe quanto whisky você quiser em paz. Está bem? Estou bem, Amparo. É. Me parece perfeito. Se não fosse porque... Até na cama... Você não para de falar... Eu juro que faria o favor de baixar o seu nível de histeria. Miserável! Por que tem que falar assim? O que você quer saber, Amparo? Responda a minha pergunta, Rogério. Uma só. Tem mais. Nesse momento, não tem por que me dizer nada. Olhe nos meus olhos. Para você ver que ultimamente até aprendi a ler os olhos. E eles me dão resposta. Você está enrolado com alguma mulherzinha como sempre fez em sua vida, não é, Rogério? O que te dizem os meus olhos? Amparo, pare de perder tempo e cuide de coisas mais importantes, está bem? É o que farei. Conte com isso, Rogério. Vou seguir o seu conselho ao pé da letra. E a partir deste momento, Rogério, vou ocupar cada segundo da minha vida para descobrir qual é o nome e sobrenome dessa mulherzinha. Por que você pode ter feito da minha vida o inferno. Mas eu vou fazer o mesmo com você. Já chega, vamos tirar a máscara. Quer fazer esse favor, hã? Você não tem cara de boba. Pode ser. Pode ser que eu não tenha cara de boba. Mas daí você pensar que eu tenho alguma coisa com seu pai, Carlota, já é demais, amiga. Não, 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 isso é o que eu acho, que você devia pensar duas vezes. Desiree, querida, eu conheço meu pai. E sei de cor todas as aventuras dele. Mas daí é você entrar na dele, por mais que seja meu pai. É como eu vejo, Carlota, como um pai. Ah, é? E a minha mãe, como você vê? Como sua mãe? Ah, vocês não têm limites, muito menos na minha casa. Então, não acredita em mim. O que eu acredito, ou deixo de acreditar, não importa, porque na hora da verdade, quando forem fazer suas sujeiras, não vão pensar em mim. Ah, olha, Desiree, eu acho que é melhor você se mudar. Quer dizer que você está me expulsando? Não, só que eu acho que está na hora de você ir embora. Já tem emprego, tem um salário, pode alugar um apartamento. Enfim, não tem motivos para ficar aqui. Está certo, Carlota. Boa noite. Boa noite. Oi, Maurício. Oi. Eu estou contente por causa de amanhã. Pergunta para a Tânia, pergunta. Tudo bem, Tânia? Sim, sim, senhor, claro. O Rafael acabou de tomar um copão de chocolate bem quente. Ele se sente como o super-homem. Como o Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. 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 Já decidiu se vamos amanhã ou depois? O que? Você me disse que íamos visitar meus amigos, Maurício. Não se lembra? Ah, sim, sim, claro, claro que eu lembro. Claro. Quando vamos? Estou morrendo de vontade de ver a Joana. Amanhã mesmo. Amanhã nós vamos. Agora você tem uma razão para ir dormir. Vamos, vamos. Até amanhã, Maurício. Até amanhã, Rafael. Escute bem uma coisa. Eu vim aqui à sua casa para que você entendesse a importância que o Maurício tem para mim. E para que você saiba que nada nem ninguém vai afastá-lo da minha vida. Entendeu? Ai, Maurício. O que está acontecendo? Será que é melhor a gente não se ver mais? Será que mesmo sem querer eu já estou enrolando a sua vida e você está enrolando a minha? Então, pense muito bem no que vai fazer, menina, porque eu, do jeito que você me vê, posso ser a mais condescendente e até a mais compreensiva das mulheres. Mas também posso me transformar num pesadelo se o Maurício não voltar a ser como era. Você está entendendo? Maurício? Posso saber onde você estava? Longe da sua espionagem, Carlota. E sem nada para esconder. Nada do que você imagina. Eu vou tomar banho. Bom dia, seu Maurício! Hora de levantar! O que é isso, Maurício? É o menino que está batendo? A que horas a gente vai sair? Vamos ver os meus amigos. Ah, sim, sim, claro, Rafael, claro. Eu vou tomar banho e já vamos, tá? Rapidinho, te espero lá embaixo. Maurício, o que foi isso? Bom, eu vou cumprir uma promessa que eu fiz a ele. Nada mais. Ai, tá bom. Vocês vão ficar insistindo nesse assunto? Não, foi tudo normal, tudo certo. O que tem de mais, hein? Ah, tá. Nós queremos mais detalhes, meu amor. Fofoca, fofoca. Não tem fofoca. Podem ir esquecendo, tá bom? Escuta, falando de fofoca, Joana, quem veio tão tarde trazer flores? Eu não digo isso por pura curiosidade, mas eu quero dar uma bronca pra que não volte mais àquela hora. O quê? Como já saíram? Eles não tomaram café? Não, dona Carlota. O seu Maurício disse que ia comprar uns bolinhos, não sei onde. E depois vão jogar futebol. É, foi o que ele disse. O menino saiu tão emocionado, senhora. É? É. Será que eles foram à paróquia onde o menino morava? Ah, bom, é, o menino me contou que ia jogar com os amiguinhos. Eu acho que foram lá. Sirva o seu café da manhã? Não, não, Tânia, obrigada. Me deixe só. Tá bem, com licença. Aposto que o Maurício vai encontrar o Padre José e ele vai dizer que eu estive lá pedindo o endereço da Joana Pérez. Bom dia, Carlota. Bom dia. Bom dia, minha filha. como está? Bela e fresca, como sempre, eu sei. Eu vim sem avisar. Será que podemos tomar café em família? Entre, por favor. Obrigado. Obrigado, padre. Puxa, senhor de la Vega, eu agradeço muito pelo senhor ter trazido o Rafael aqui. Viu como os outros meninos receberam ele? Sentiram muita saudade. É, sim, ele também sentia muita saudade. Olha, senhor de la Vega, Rafaelzinho é um menino muito sensível, sabe? Sim, sim, eu já percebi. E muito inteligente também. Isso mesmo. Bem, e falando de inteligência e virtude... Sua senhora, como está? Sabe se ela conseguiu falar com a Joana? Aí, aí. Sinceramente, eu não entendi nada. O que é que você não entendeu, Tite? Nada. A Paula veio aqui, botou flores ali, acendeu a vela pra virgem. Onde é que está novidade nisso, hein? É exatamente por isso que eu não estou entendendo nada, porque a Paula já tinha vindo mais cedo. Ah, tá, tá, tá. Tá bom. E, 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 e... E o que que isso tem a ver? Ai, Tite, você sabe que a Paula, ela vem nessa casa a qualquer hora do dia e da noite. E, de repente, ela, ela pensou que, que você ia abrir a porta, ué. É, a gente conhece a rotina da Paulinha muito bem, Joana. O que eu acho estranho é que você tenha se enrolado pra explicar. Ué, por que que você acha que eu tô enrolada, mãe? Por quê? Sei lá, você tá até nervosa, filha. Não, não, eu não tô nervosa, não. Olha, é que, é que o Tite fica me perguntando cada coisa e, 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 eu acabei de me lembrar que eu tenho umas fotos lá no quarto dos fundos, sabe? Eu vou lá, tá? Já volto. Fui. Bem, foi isso que eu disse à sua esposa. Eu ajudei no que podia. Senhor Dara Vega, a sua esposa parece ser uma mulher muito dedicada à família, não é? Sim, sim. Ultimamente, Carlota tem sido muito dedicada. Eu espero não ter dito nada inconveniente. Não, não, não se preocupe, padre, não tem problema. Tá. Com licença. Rafael! Maurício, já perguntou ao padre José o endereço da Joana? Pra ver se nós dois vamos chamá-la, como você me prometeu? Olha só, quer dizer que o bonitão do meu gel saiu cedinho? Mas esse homem não descansa? E aí, foi correr? Não, a única que não sai muito cedo pra correr é a Deserê, que... Por sinal, faz muito tempo que não vai correr. Será que o problema moral não deixa? Que problema moral é esse? Quer me explicar? Isso é uma coisa que diz respeito a Deserê e a mim, mas ela entende, não é? É, claro que eu entendo, Carlota. Só que eu não tenho nada pra esconder e eu digo isso de coração. Agora, com licença, dona Amparo. Eu vou aproveitar que tenho dia livre pra ler o jornal e procurar um apartamento pra alugar. O circo está pegando fogo mesmo, não é? O que foi, minha filha? A sua mãe tem boca de sapo e essa cascavel cravou os dentes no bonitão do seu marido? Não, minha filha, vem cá. Você vai me contar direitinho essa história. Me diga. O que a sua protegida fez pra você ficar brigada com ela? Diga logo. A Juana, ao invés de revelar umas fotos, está revelando é um álbum familiar. É, fugi, fugi de todo mundo, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, que sempre descobre tudo, assim, ó, rapidinho. Ai, caramba, eu disse que foi a Paula, mas ninguém engoliu essa história. Quem ia acreditar nessa história? Meu tio nunca. Ai, ninguém merece. É o que eu sinto pelo, pelo Maurício. Será que é imaginação minha? Será que é uma invenção minha e ninguém percebeu? Será que eu tenho um Maurício, assim, um Maurício escrito com luzes de neão, pão, 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 pão? Não, Juana, chega. Ah, dá um tempo, chega. Sai dessa lama, jacaré, porque senão aí sim é que vão descobrir e todo mundo vai começar a perguntar um montão de coisa. Vai lá. Deixa que eu abro, deixa que eu abro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri